Vai fora o demônio, posso dar uma resposta, pode ser? Some da minha vida o demônio, sai pra lá e chico E você no caso, o que que você é? Você tava roubando pra usar droga, qual que é o motivo dos seus assaltos? É um direito que me assiste, mas já tá na mão O que que eu vou ver? Covarde Tô tentando escutar a sua versão Não, não sou, não, reportei, some pra lá, eu tô preso, eu tô desgraçado Eu tô desgraçado, some da minha vida, demônio Eu não me desço, não, mas tem demais Desgraçado, sai pra lá, demônio Desgraçado, sai pra lá, demônio Você nem tá ligado pro que você tá falando, desgraçado Quem deu o direito a chorar em você, cara? Você fazer uma reportagem dessa? Ô, reporte, sai daqui, cara Eu tô preso, eu tô desgraçado Quatro anos e outro na tranca Merdinha, cara, sai daqui Eu vou te respondendo, porque você é um cara bonzinho Eu vou te respondendo, você é humilde Só suspender a roupa aqui Tem uma mulher aí Pra educar Pra educação da favela nossa Sai fora de nós Você não deu conta de dirigir aquela favela? Sai fora de nós Sai fora de nós E o jogo vocês praticaram? Tentativa, pelo menos Ô, satanás Pombas giram, encheu o caveiro Eu não tô mexendo com o assalto, não Eu saí hoje Eu tô Desgraçado do albergue Então, você saiu hoje do presídio? Como é que foi a situação? Você não meia, salva de minha cara, não Tá de albergue, já cometeu mais crime? Aqui na viatura está um homem suspeito De três roubos tentados Ele foi pego pela polícia militar Sargento da Leva Como foi essa ocorrência Que esse homem foi preso? Esse indivíduo, juntamente com o comparsa Tentou efetuar três roubos Aqui no bairro Custódio Pereira Sendo um de uma caminhonete Esse veículo era automático Eles não conseguiram pilotar o veículo Abandonaram Em seguida, eles tentaram roubar um Fiat Palio Como o veículo tinha um dispositivo de segurança Cortou o combustível Eles abandonaram ali na rua Ceará E logo após, eles invadiram uma casa No desespero E com a movimentação dos moradores Ele se assustou Continuou evadindo aqui pelo bairro Custódio Desfez as suas vestimentas Estava sem camisa no momento da abordagem E no local onde ele foi abordado A gente realizou a varredura E logrou isso aí na localização Da réplica de arma de fogo Utilizada por ele Eu vou te responder Eu sou um cara bomzinho Eu vou te responder Eu sou humilde Só suspender a roupa aqui Tem uma mulher aí Para educar Educação da favela nossa Então diante dos fatos Foi dada a voz de prisão Em flagrante delito para o autor Ele, ao ser verificado o nome Conta que ele é fugitivo do sistema penitenciário E vai retornar para lá Nesse momento Sai fora de nós Você não deu conta de dirigir aquela penitenciária? Sai fora de nós Sai fora de nós E o carro? Os fogos vocês praticaram Tentativa, pelo menos Nossa, essa é mais Pombas giras Enxu caveira Eu não estou mexendo com o assalto não Eu saí hoje Eu estou Desgraça do albergue Então, você saiu hoje do presídio Como é que foi a situação? Você não meia, você não meia a cara não Está de albergue e já cometeu mais crime? Eu vou te responder Eu sou um cara bonzinho Eu vou te responder Eu sou humilde Só se eu perder a roupa aqui Tem uma mulher aí Para educar Educação da favela nossa Olha, eles chegaram gritando, né? Como sempre Gritando, perdeu, perdeu Passa a chave Aí eu percebi, né? A hora que eu percebi que era mesmo o assalto Eu já desci da caminhonete Saia andando Devagar Para não chamar a atenção Como estava próximo à esquina Eu consegui virar a esquina E esconder numa casa Próxima Então eu ouvi A conversa deles E percebi que eles não conseguiram levar o veículo E a caminhonete estava ligada? Estava ligada, estava ligada sim Eles nem chegaram a perceber isso? Não, porque eles ficaram pedindo a chave E o proprietário avisando Que a caminhonete estava ligada E ele pedindo a chave Enquanto eu desci do carro Eu ouvi o proprietário gritar para ele Que a caminhonete estava ligada Que ele podia ir levar a caminhonete Baldir disse aos militares Que no total cumpriu 19 anos de cadeia No momento ele cumpriu o regime semiaberto Mas no dia 3 de abril Ele saiu e não voltou O que ele disse? Olha que ele disse A apresentação do governo A apresentação do governo A apresentação do perseverança Olha que ele disse